Alô rapaziada do baile de comunidade Num vacila não hein Se vacilar, vai levar madeirada Hoje na noite vai rolar um fight Então fica ciente, então entra no site Tô maluquim pra tacar nessa beat Tô maluquim pra tacar nessa parte Aperta o pack, aperta o start Vem que vem que o tempo tá covarde É revoado então desce o whisky E de Heine que desce o Varagate Hoje vou ter putaria Hoje vou ter sacanagem Só vem com a tropa do R O bagulho fica de verdade Hoje vou ter putaria Hoje vou ter sacanagem Só vem com a tropa do R O bagulho fica de verdade Aí otário, encosta na parede O terror voltou É um bicho mané A tropa do jardim tropical, porra Tem que respeitar Dizer que na verdade o sistema é mau covarde Meu povo passa fome e não ajuda ninguém O favelado tem que juntar com o favelado Pra fazer acontecer porque ele nunca vai fechar com nós O papo é que nós encomenda E nós é pitbull de raça Pode tentar mas você nunca vai calar minha voz Mas talvez Meu povo vai se levantar algum dia Mas talvez Rapaz reine pelas periferias Mas talvez Meu morro volta a viver com alegria Mas talvez Mas talvez É o fute Ah, muita paz e felicidade em todas as favelas, valeu? E é isso, favelado tem que se juntar com o favelado Pra fazer acontecer, tá ligado, né? Vamos pra cima do sistema E só quem já curte o baile do 843 Só quem gosta do baile Só quem fecha com o DJ Alexandre Quem fecha com a tropa do R Vai vir comigo desse jeito assim, meu Essa é a tropa do R E qual foi, tá tonto? É DJ Alexandre, porra É o pique do 843 E a de tropical, né? Tropa do R Puxa a tropa, Alexandre Alexandre, puxa a tropa Tropa do R E a tropa do R E a de de Alexandre Solta um pontinho Pelotinho Essa é a tropa do R Tropa do R E cara, esse beat é gostosinho Essa é a tropa do R Aquilo 843 Tropa, trafica e bota as puta pra mamar 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 Essa é a tropa do R E a tropa do R E a tropa do R E a de de Alexandre Hoje eu vou, hoje eu vou pro hotel Oncê doido, setenta reais Com de vizinha ou de cinquentinha Hoje eu vou, hoje eu vou pro hotel Oncê doido, setenta reais Com de vizinha ou de cinquentinha Ele me pega bolada Desafoto os fura, com de fura Meu cabelo, língua, tapas junto comigo Esse é meu posturado, meu malvado favorito Esse é o DJ Alexandre, meu malvado favorito Alê, malvado, ele é malvado Alê, malvado, ele é malvado Alô do meu mano portando um fuzil, todo meu mano portando uma corte Neta dos cria parar Brasil e puja porra do carro forte Alô do meu mano portando um fuzil, todo meu mano portando uma corte Neta dos cria parar Brasil e puja porra do carro forte Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí Eu tenho bala, porra! Isso a Globo não mostra Que é o caralho pra quem manda essa porra e sou eu rapá Tropa do R filho da puta Essa é a trampa do R O dia mais inspirado chegou O dia mais inspirado chegou É a baile doito quatro três A trampa que te convocou O meu mano cocão que te chamou O mano padre qualquer te chamou O meu mano de raça te chamou Alexandre ta te chamando meu amor Vem, vem, vem foder Tropa do R E aí bebê como cê tá Tô no quatro três Tu botar Tô toda limpa Sua mãe vai te pegar Menina sumida Sua mãe te procura Nem você sentando na pica Menina sumida Menina descarada Sente sua mãe O K-12 O rajadão do AK-12 Botamos eles Botamos eles pra correr E aí bebê como cê O que o bando fez pra cê O que o bando fez pra cê Bota o pente Bota o pente Tira o pente Deixa ela assar Tira o pente 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 Tem uma saravada pro ardo Digo aqui rajada pra espantar os alemão Nós é inimigo do estado Com as inguísse habitado Se tenta bater de frente toma rajadão É porque não é bruto de arraga do vão Alexandre bruto de arraga do vão Hoje é dia de baile dentro da comunidade Vamo mustar pras piranha Tropa do R fortão Vamo mustar pras piranha Que Alexandre tá fortão O R O R O R mandou falar que é sem leme pra ninguém Se ele der tiro em nós É pra atirar também Porque no tropical só tem menor terrorista Mete bala firme Essa é a tropa do incêndio Bintão bintão bota a cara Vai ganhar um montão Tomo cancelando cpf de alemão Bintão bota a cara Vai ganhar um montão Tomo cancelando cpf de alemão Pintão, pintão, bota a cara, vai ganhar um montão Tom, 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 cancelando o CPF de alemão Quiro, oito, quatro, três Ela gosta do estilo de bandido, trajadão de chacaré Monitorando a V e se mata XCIE Dia a dia, não na pista, pronto o que devia Alexandre tá de laje com a trinta de tripé Elas quer, quero estudar Elas quer, quero estudar Elas quer, elas quer, por isso joga na cara Quer o DJ, Alexandre é a cara, o freio da parte Elas quer, quero estudar Elas quer, quero estudar Elas quer, quero estudar Elas quer, elas quer, por isso joga na cara Quer o branding do SM, a cara, o freio da parte Eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14 Da xereca apertadinha que vai me dar bução Quero estudar Que eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14 Da xereca apertadinha que vai me dar bução Tão hoje Eu só quero ar de 14 Eu sei o que era de capuz, da xereca a verdade que vai me dar bucetão No baile nós é mídia, no baile os melô marola Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta Nova monta o copão, whisky é de p*** Na outra u lança perfume, encomendei mais um Com o tênis de mil, joguei o boné pra trás Não sei se hoje vou de la coxa, mano, o creca vem com as piranha Me olhando, piscando a bucetão Eu tenho transudão naquele pique, arrastei patrinha A dela tá aqui sem compromisso Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido Vai passando no trenzinho, desfila com a tropa Vai passando no trenzinho, desfila com a tropa Vai passar o trenzinho dos traficantes 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 Se tu quer romance, eu vou dar com sanguei Se tu quer a botaria, Alexandre oferece Jogador mais caro da tropa, tô piquem, mas eu tô tipo um mês Velho bolando que fica bolando, se tá estressada, acaba com o stress Fuma um, ela fica maluca, ela fuma dois, ela enlouquece Fuma um, fica maluca, ela fuma dois, ela enlouquece Desce, 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 desce Fuma novinha desce, fuma novinha desce Fuma novinha desce, dessina, subindo, descendo, subindo, descendo, batando, bacana eu vou tirer seu estresse Bate com você, tá batendo com você, tem como atireção de stress Tá estressado é de stress Robin, a da city 4, 4, 4, 4 É paraíso tropical Oi vem puta abajada É o bloco do sem amor É o bloco do seu budista Papar no seu popo Vem que você tá preparada Pra brotar no RDP Deixa sua marca registrada Vem a trajadão de Gucci Os criadão de Prada Capita do Chelsea Passando de draga Capita do Dinamarca Passando de draga A tropa do ar é o queridinho da mulherada A tropa da rapete é o queridinho da quebrada Tô novinha do tropical Tu sente e deixa entrar Oi no jardim tropical Novinha tu passa mal Eu tô passando mal Mano uma puta nova deputada Mostra do pique bandido Por isso o artica vem banindo black de maçã O melhor lança que tem Mostria te fortalece Alexandre te trata Vem em casa é filha de papai Na trinta vira neném Vem mulher Vem mulher Te taco 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 E lá na laje, nota na frequência Com vários meiota e os alemão nem tenta E lá no baile, posturado cara de mal Mas se tu puxa a camisa, eu nem vou te dar moral Mas se tu quiser sentar, eu abro a exceção Se envolve sem sentimento, bandido não tem coração Vamos pro bequim, teto é o base O importante é o abate É que o pai tá ontor na maldade Então senta com vontade Vamos pro bequim, teto é o base O importante é o abate Vem que o pai tá ontor na maldade Então senta com vontade Vamos pro bequim, pro bequim, pro bequim, pro bequim A Yotari, coxa na parede, o terror voltou Alá, 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 a tropa mais famosa A tropa do R, DJ Alexandre, mais ritmo Atenção comunidade, 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 comunidade Dia de semana, eu na BR, traficando, fazendo a nota Bota o rádio, esquina o cara e fica feio de bala com a tropa Mateu uma novinha, e quem ela pensa que é segunda-feira? Não me quis na sexta-feira, ela fica achando que os afai é bobo Achar que o Alexandre é foco, achar que os amigo é bobo Tá achando que os caras é bobo Vai achando que eu não troco o seu De volta o vizinho, vou comer sua xerequinha e voltar pro baile de novo Vai comer sua xerequinha e voltar pro baile de novo Alexandre, comer sua xerequinha e voltar pro baile de novo Vai lá, espanha pra essa amiga Que o Alexandre faz gostoso Que a tropa quer dar a vez, molha, bota o bagulho Que a tropa doito, quatro, três, molha, bota o bagulho Hoje não tá perfumada, tá consigo Mas a amiguinha dela tá doente Olhe, vou comer sua xerequinha e voltar pro baile de novo Alexandre, comer sua xerequinha e voltar pro baile de novo Caralho, vai todo teu corpo Aé, DJ Alexandre É você que ela tanto procurando, é seu puto Vem pra te ver Vem pra te ver Vem pra te ver Eu não era bandido Vem pra te ver Eu não era bandido Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Tô fumando a da braba E ela joga na minha cara Sabe que eu sou o trem-bala Sou pitiful de casa O meu porte é uma glocada Do pintão que tá rajando O que junto está limão E a bandida jamais afasta Ai, carica Como tu é safada Ai, carica Como tu é safada Que já quer uma cachorraca Tu não pode ver Ai, carica Como tu é safada Ai, carica Como tu é safada Que já quer uma cachorraca Tu não pode ver Eu é tipo a boca Porque eu gosto de perigo As piranha senta me chamando de marido Eu é tipo a boca Porque eu gosto de perigo As piranha senta me chamando de marido Tu vai no jardim tropical Pra poder pegar os irmãos Tu diz que vai na favela Pra poder pegar os irmãos Caô, cagão, caô, cagão Para de palhaçada Vai entrar na bala na primeira barricada Entra, entra na bala na primeira barricada Entra, entra na bala na primeira barricada Entra, entra, entra na bala na primeira barricada Entra, entra na bala na primeira barricada Entra, entra, entra na bala na primeira barricada Entra, entra na bala na primeira barricada Entra, entra, entra na bala na primeira barricada Entra, entra na bala na primeira barricada Vem sem medo, bebê Vem sem medo, bebê Oito vai dar pro Alexandre que é bandido do Cebim Vem sem medo, bebê Vem sem medo, bebê Oito vai dar pro Alexandre que é bandido do Cebim Oiti, oiti, oiti desculpa A tropa do R fez sua filha vira foto Ôiti, oiti desculpa A tropa do R fez sua filha vira foto A tropa do Jardim Tropica Deixa a filha virar um monte de domingo a domingo Aqui na via é por cadeira As gata vem comprar maconha Os amigo aproveita Pega logo o contatinho Você não arrasta pra trinta As gata que se envolvem Sufaz piranha lá no chinho Novinha que mete a mão Hoje tô sim rolo bebê A tribo dos papachota Hoje penetra você A tribo dos papachota Hoje penetra você Pique maluca que não já tá te Pique maluca que não já tá te Sai para tudo Meu mano tá capala Que sara assarra em você Meu mano pedro pala Que sara assarra em você Meu mano galigo Que sara assarra em você O Alexandre Rosafi Que sara assarra em você Mas tu, tu tem que entender Ô mulher, tu tem que entender Ô mulher, se o balão subir Suas xerecas tem que descer Mas tu, tu tem que entender Mas tu, tu tem que entender Ô mulher, se o balão subir Suas xerecas tem que descer Vem vidourar, meu baile vira rei Vem piranha pro Tropical Vem, 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 vem Aleixão, baixar Vem, 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 vem Vem, vem, vem No baile do jardim Vem, vem Vale, vale, dois, quatro, três Balizada, brata, bebê Hoje vai ter e ontem também teve Hoje o pique é diferenciado Deve dourar, o baile vira rei Vem, vem, vem Tô manto louco Eu sei bem que você tá muito quiz Tá se jogando, puxando paninha Cortando um giro em cima da ducha Olha os rapaz, já passa outra jardinha Portando goque, penta o mira a leite Sente o cheiro do whisky, anki roxo Então sente o cheiro do whisky Fica tranquilo, então fica de boi, então cola a mulher nos criadaravite Hoje tu sente um pequim maluquinho, hoje que tô sob pela parede Hoje tu senta por cima do guinho, hoje o biroque vai te tacar leite Ou taca bala, mano pedi que taca na sua chota, mulher, parabéns Vai soca forte, vai bota forte, solta essa piroca e deixa a glock no meu porte Vai soca forte, vai bota forte, solta essa piroca e deixa a glock no meu porte Vai soca forte, solta essa piroca e deixa a glock no meu porte A gente alessandri, a gente alessandri pa caramba Caralho! Atenção comunidade Vá pra trás no paridão Vá pra trás no paridão Vá pra trás no paridão Aqui no 8, 8, 8, 8 Caralho! 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 Eles são mídia, cafajés Eles são mídia, cafajés Eles são soldados, queridos Deixa, deixa nó passar Então olha, vem mais Sabe quem tá passando, é atropado Todo posturento na cintura tem a Glock Cabelo na bala, sempre portando um lote Sorriso de tralha, sabe que me deixa fraca Lala é o traje de Pitbull da quebrada Eu gosto mesmo é do Ale com postura de Pitbull Pitbull, pitbull, pit, 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 pitbull Pitbull, pit, 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 pitbull Trajado de Gucci, trajado de Neco Seria do avião portando aleatório É que tem baile na favela hoje LH representou no corte Mas é que tem baile na favela hoje O Faial representou no corte Acabei de lembrar da chegando pro pai Aquele traje da Lacoste Acabei de lembrar da chegando pro pai Aquele traje da Lacoste Então desce forte, sobe forte, desce forte, forte Desce forte, foite, forte Desce forte, foite, foite Faz sua cachorra me arranha, Poe que cachorra me bote Se você pode sinta as suas amigas também Então desce forte, sobe forte, desce forte, foite Desce forte, foite, foite Absolute Faz sua cachorra me arranha,�e que cachorra me bote Se você pode, sinta as suas amigas também pode Tô quer dar um rola de bloco, quer dar um rola de bloco Senta no palco, cê pode Senta que senta que senta no palco, cê pode Vem mulher pro tropical Vem mulher pro tropical Ninguém, ninguém te forçou Novinha tu se perde, tu tá na treta de abate Ninguém, ninguém te forçou Novinha tu se perde, tu tá na treta de abate Ninguém, ninguém te forçou Novinha tu se perde, tu tá na treta de abate Ela, ela vem de fora Dá pra nossa ponte Ela, ela vem de fora A mulher dos alemão virou propriedade nossa As mulher dos alemão virou propriedade nossa Nóis é foda na foda Nóis é foda na foda As mulher dos alemão virou propriedade nossa Nóis é foda na foda A mulher dos alemão virou tropinha, tá demais Whisky, balão e shota, shota, balão e whisky É o crime com a putaria, é a putaria com o crime Vai sentar pro DJ, ela faz marquinha de biquíni Vai sentar pro DJ, ela faz marquinha de biquíni Senta forte, firme, veste mostrando que é o crime Encaixa essa buceta, embrasada de racista Senta forte, firme, veste mostrando que é o crime Encaixa essa buceta, embrasada de racista Tá de copão, tá de lança Tá de copão, tá de lança Tá de copão, tá de lança Tacabala, pego lança Tacabala, pego lança Com a mão tu segura o copão? Qual a mão você segura? Tacabala, pego lança Tacabala, pego lança Tacabala, pego, 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 pego em lança Quer baforar um lança, porque ele encontrou Quer fumar um do bom, porque ele encontrou Baforou, sentou, na pica piquei Baforou, sentou, sentou, sentou Baforou, sentou, sentou Hoje tem oito, quatro, três, os cria Vai descer mandado, se não for com o reflexo é certo O pigmentado, taca a camisa de time e joga Meu vulgo nas costas, passa a tropa do R é certo Deu novinha costa, senta pro Brenin Baforando lança rosa Senta pra Alexandre, baforando lança rosa Senta pro Taka Bala, baforando lança rosa Cria dois, quatro, três, duvido peitar a tropa Senta pro Pedro Bala, baforando lança rosa Senta pro JK, baforando lança rosa Senta pro Sementinha, baforando lança rosa Essa é a tropa do R, duvido peitar a tropa Vou falar agora, vê se não bate biela Os dez, os dez mandamentos que tem dentro da favela O primeiro mandamento é não caguetar Caguete da favela, não pode morar O segundo mandamento, já já eu vou dizer Com a mulher dos amigos, não se deve mexer O terceiro mandamento, eu vou dizer também É levar no primão e não dá volta em ninguém O quarto mandamento, não é difícil de falar Favela é boa, escola, mas não se deve obar O quinto mandamento, vou lá dar o escor Vou rasgar de G3, o safado E o pique da tropa não é diferente É o piquezinho ou a dar a ver É a tropa do R, porra Já vai arrasar de chá, prima delas vim Conheci o jardim do capital, porra Vem cá xereca, maria bandido Vem cá xereca, maria fumaça Vem cá xereca, desce no subindo Com já a tropa, dar a ver, tia que te amassa Hoje o xandu que te sara, hoje o djão djão que te sara Sá, sá, o taca bala te sara Hoje o quebrada te sara, sá, sá O rosa vim que te sara, o cachorron que te sara Sá, sá, o joguim bala te sara O pé do bala te sara, sá, sá Vem, vem vedando um xerecada Tom vem nem me vedando um xerecada Vem, vem vedando um xerecada Tom vem nem me vedando um xerecada Vem no Zafar, dá xerecada Vem no Alexandre, dá xerecada Vem na tropa, dar a ver, tia vai, vai Dá xereca, xerecada É só soldado perigoso e cada um porta um fuzil Só soldado perigoso e cada um porta um fuzil Tu quer de 5, 5, 6 ou de 7, 6, 2? Tu quer de 5, 5, 6 ou de 7, 6, 2? Tu quer tomar agora ou quer tomar depois? Tu quer tomar tirão de perto ou tomar tirão de longe? Olha o fuzil que tá no porte do ponto Tu quer de 5, 5, 6 ou de 5, 5, 6? Tu quer de 5, 5, 6 ou de 7, 6, 2? Tu quer tomar agora ou quer tomar depois? Tu quer tomar tirão de perto ou tomar tirão de longe? Olha o fuzil que tá no porte do ponto Tu quer de 5, 5, 6 ou de 5, 5, 6? Tu quer de 5, 5, 6 ou de 7, 2? Tu quer tomar agora ou quer tomar depois? Tu quer tomar tirão de perto ou tomar tirão de longe? Olha o fuzil que tá no porte do ponto É muito, é muito crime É muito, é muito crime Trapa do R Trapa do R Mete, mete, bala firme É muito, é muito crime É muito, é muito crime Trapa do R Trapa do R Mete, mete, bala firme Mas ela avisou, ela não me escutou Ela acha o perigo interessante Vazio, o que que ela se amar? Oi, no cinto, diga ignorante O Zafá tem um aviso importante Alexandre, um aviso importante O Zafá tem um aviso importante Alexandre, um aviso importante Oi, cuidado com os traficantes Cuidado com os traficantes Se foda, tu não se apeca A lista de mulher gigante Cuidado com os traficantes Cuidado com os traficantes Se foda, tu não se apeca A lista de mulher gigante Cuidado com os traficantes Cuidado com os traficantes Se foda, tu não se apeca A lista de mulher gigante Tô com a pica, fuma dão de baseada Já tô na onda do D5 pra caralho E posto junto das piranha Com carro, bicho em putada Todas, todas, as novinhas Querem me dar, eu sou pingada Eu tô com a pica, fuma dão de baseada Eu já, eu já tô na onda do D5 pra caralho E posto junto das piranha Com carro, bicho em putada Todas, todas, as novinhas Querem me dar, eu sou pingada Ele é indo, vou ouvido Ele é envolvido, vou ouvido Vou sentar na sua piroca Lá dentro do carro Ele é indo, vou ouvido Ele é envolvido, vou ouvido Vou sentar na sua piroca Lá dentro do carro Ele é envolvido, vou ouvido Vou sentar na sua piroca Lá dentro do carro E aí, DJ Alexandre Tem como botar o piquizinho de bandido? Brotou no tropical Viu o quebrado com M16 O Alexandre, cara de tralha Na bandoleira o G3 Menor brabo de HK Doido pra matar alemão O Juninho clariou o céu com o famoso melotão Peixonato de 5,6 Doido pra uma caô O feijão psicopata Cabo aqui de seletor A novinha avistou O John John no carro bicho Junto com o Taka Bala Doido para trocativos Pedro Balta com a cara Pra favela defender Nós troca os cri é mais caro Do que Neymar e Bapê A boca é milionária E nós bota o piquizinho Nós tá vendendo pra caralho De maquiagem é kitinho Nós é preto exigente A gente faz o que quiser Pesadeu dos alemão E sonho dessa mulher Hoje em dia nós tá na mídia Pensei, Twitter e Instagram Pegando a filha do polícia E dos alemãs irmãs Tentar no tropical É muito complicado Nós é o sonho da patricinha E o terror do estado Tentar no 843 É muito complicado Nós é o sonho da patricinha E o terror do estado É a tropa do R 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 Nós é o terror dos alemão E o queridinho das mulheres Terror dos alemão E o queridinho das mulheres É a tropa do R 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 Se envolver o corpo é jornal É o que ela prefere Se envolver com o Mano Bras É o que ela prefere Se envolver com o Taka Bala É o que ela prefere Com Kimbala Mano Brand Com Ribala Mano Brand É o que ela prefere É o que ela prefere Vem, 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 vem foder Vem, fô atrapado É Vem, 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 vem Hoje botei uma roupa nova na minha gocada Daqui meu fogo no pente As piranha se amar Conjunto novo de time Em cima da XR De Nike, Zada no pé Popão de uísque, balão no dedo A fumaça voando Ouro polido no pescoço Vem gente brilhando Que faça envolvido na vida Sabe como é Ela se elude que é minha Eu deixo achar que é Vai tomar, buta, buta, butada Forte a beessa Botada com força Bem concentrada No fundo da tia Vai tomar, buta, buta, butada Forte a beessa Mas antes de fuder comigo Oi, Ross No pente da 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 E aí, Didi Alexandre Tem como? Botar um fizinho de bandido Mais antes de fuder comigo Oi, Ross No pente da No pente da No pente da No pentida, no pentida, no pentida, no pentida, no pentida Pensa isso antes de fuder comigo, oi rosa No pentida, no pentida, no pentida, no pentida, no pentida Ela, ela, ela quer fuder, quer fuder com todo mundo Ela vem pro tropical pra selecionar vagabundo Ela vem pra área 20 pra selecionar vagabundo Dá um 7 no coroa pra mãe, pra mãe ela mente Tá fudendo com geral, a família pensa que é crente Tu quer fuder, quer fuder com o vapor? Tu quer fuder, quer fuder com o gerente? Se deu pra um, vai ter que dar pra vários Então tu vai ter que dar pra muita gente Tu quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder com o vapor? Tu quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder, quer fuder com o gerente? Tu que �-de-ca-flusbay O va-p-tаешь Não pode ser você Tu que fu-de-ca-f pork Tu que fu-de-ca-f ding-af frogs Essa tropa do tropical, fora do normal Essa tropa do tropical, tá no pique louco não Alexandre é mau, taca, taca, pique, tchau Peixoto é mau, taca, pique, não é mau Taca bala é mau, taca, taca, pique, tchau Pedro bala é mau, taca, taca, pique, tchau Cadernal é mau, taca, taca, pique, tchau Essa tropa do tropical, tá no pique louco não Alexandre é mau, taca, taca, pique, tchau Alexandre é mau, taca, pique, tchau E aí DJ Alexandre, tem como botar o piquezinho de bandido? Tem altas que gostam do estilo de bandido Tem umas que não gostam não As que gostam, simbob fala que adora Que não gosta vai girar mundão Ou tem umas que gostam do meu traje Ou tem outras que gostam do meu ponte Ou tem umas que gostam do meu jeito Ou tem outras que gostam do meu corte As simbob sabem nem coisa de momento E que se se apegar se fode Que na sequência não fode, fode Ou se apegar ou que não pode Alexandre vai chamar, tô começando a jogar É moto, vagaburetão me escolhe Usa fava, chama, tô começando a jogar É moto, vagaburetão me escolhe Aqui no 843, os amigos tá tudo forte Aqui no Jardim Tropical, piranha Você fica forte Vem cá, vai citar pros amigos do Coy 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 O Alexandre tacou, só rajadão, pra cima dos alemão Tropa do E.R. tacou, só rajadão, pra cima Pra cima dos alemão, é que o Zambão tacou Só rajadão, pra cima dos alemão Tropa do E.R. tacou, só rajadão, pra cima dos alemão